F, F, Pedro Trembala, abraço comigo, my friend, passa lá a visão, let's go, let's go, baby Os amigos aqui do Jura tá botando no talento Os amigos aqui do Jura tá fudendo no talento Tá fudendo no talento, tá fudendo no talento Brota no juramento que os amigos te tacam dentro Brota no juramento que os amigos te tacam dentro Brota no juramento que os bandido te tacam dentro Luka ela sobe e desce Rebola sem parar Eu gosto como ela mexe Na frente do pau do pai Tudo que quer me pede Ok, vou patrocinar Tem bala, tem whisky, red No final você tem que dar, vem mulher Hoje você vai ver, você vai chupar Você vai lander, você vai mamar Meter, você vai gritar, você vai gemer Brota no churamento Que os amigos te toca dentro Brota no churamento Que os amigos te toca dentro Brota no churamento Que os amigos te toca dentro Os amigos aqui do jurado Tá botando no talento Os amigos aqui do jurado Tá fudendo no talento Tá fudendo no talento Brota no churamento Que os amigos te toca dentro Brota no churamento Que os amigos te toca dentro Brota no churamento Que os bandido te toca dentro Taca dentro Taca dentro Brota no juramento que os amigos te tacam dentro Luka ela sobe e desce, rebola sem parar Eu gosto como ela mexe na frente do pau do pai Tudo que quer me pede, ok, vou patrocinar Tem bala, tem whisky, red, no final você tem que dar, vem mulher Hoje você vai ter, você vai chupar, você vai lamber, você vai mamar Me ter, você vai gritar, você vai gemer Brota no jota no juramento que os amigos te tacam dentro Brota no jota no juramento que os amigos te tacam dentro Taca dentro, taca dentro, taca dentro, taca dentro Taca dentro, taca dentro, taca dentro, taca dentro